Música Galera, hoje falarei sobre a raposa vermelha. No primeiro vídeo, sobre mamíferos aqui no canal, vamos conhecer o modo de vida deste animal. Que, apesar de ser predadora da maioria das aves que apresento aqui, é um dos meus animais favoritos e está no logotipo do canal. Então, vamos ao vídeo. Música As raposas vermelhas, vulps-vulps, nome científico, são mamíferos carnívoros pertencentes à família Canidé. Esse animal é uma das várias espécies do gênero vulps, gênero ao qual pertence a maioria das espécies de raposa, embora algumas espécies pertençam a outros gêneros. A raposa vermelha, como evidencia o nome, tem a pelagem vermelha amarelada. Chega a medir um metro de comprimento, fora seu rabo, que é espesso e longo. Mede de 32 a 49 centímetros, que geralmente tem a ponta branca. Alcança 40 centímetros de altura e pode pesar até 10 quilos. Suas orelhas são grandes, mais escuras que o tom de sua pelagem por fora. Esses animais são encontrados em toda a Europa, Ásia, Oriente Médio, Norte da África, Austrália e na América do Norte. Vive, portanto, em habitats diversos, geralmente em tocas, evitando apenas os desertos e as florestas muito densas. Não são nativas da Austrália. Elas foram introduzidas no continente australiano por colonizadores europeus no século XIX, com o objetivo de criar uma população de caça esportiva. No entanto, a introdução das raposas vermelhas na Austrália teve consequências negativas para a fauna nativa. As raposas vermelhas adaptaram-se bem ao ambiente australiano e se espalharam rapidamente. Elas têm sido consideradas uma espécie invasora, pois competem por recursos alimentares e predam animais nativos, como pequenos marsupiais e aves. Sua presença tem sido uma ameaça para várias espécies nativas, muitas das quais não evoluíram para lidar com a predação de mamíferos carnívoros. Esforços de controle e erradicação foram implementados para reduzir a população de raposas vermelhas na Austrália e minimizar seu impacto negativo na fauna nativa. As raposas vermelhas são animais de hábitos crepusculares e noturnos. Alimentam-se preferencialmente de pequenos roedores, ovos e filhotes de aves, coelhos e, eventualmente, tornam-se necrófagas, ou seja, alimentam-se de carne em decomposição. Frutas e grãos compõem sua alimentação no outono. Os sentidos das raposas são muito apurados. As raposas vermelhas têm visão binocular, mas sua visão reage principalmente ao movimento. Sua percepção auditiva é aguda, sendo capaz de ouvir tetrases mudando de poleiros a 600 passos. O voo de corvos em 0,25 a meio quilômetro e o chiado dos ratos a cerca de 100 metros. A organização social dessa espécie é a seguinte. Vivem em grupos compostos por várias fêmeas e um macho adulto. A reprodução ocorre uma vez ao ano. Apesar de o cio durar aproximadamente três semanas, a fêmea só é receptiva às investidas do macho por três dias. Acasalam várias vezes durante o período diestro da fêmea e a cópula é semelhante à dos cães. Nem todas as fêmeas do grupo reproduzem. A gestação dura entre 49 a 55 dias. O parto ocorre em cavernas ou na própria toca, sendo que, às vezes, a mesma toca é utilizada por diversas gerações. Em cada cria nascem de três a quatro filhotes, pesando entre 50 e 150 gramas. Os filhotes nascem com a pelagem marrom escura ou preta, com os olhos fechados, que só abrem entre nove e quatorze dias. E com as pontas das orelhas dobradas. Só ficam eréticas após quatro semanas. Nesse período, os machos fornecem o alimento às fêmeas na própria toca. Com o mês, os filhotes começam a sair da toca e passam a comer alimentos sólidos. Mais duas semanas e eles já apresentam a pelagem da mesma cor dos adultos. E passam a procurar o próprio alimento. O desmame acontece entre seis e oito meses. As raposas vermelhas têm um amplo alcance vocal e produzem sons diferentes. Análises recentes identificam doze sons diferentes produzidos por adultos e oito por juvenis. A maioria dos sons pode ser dividida em chamadas de contato e interação. As primeiras variam de acordo com a distância entre os indivíduos, enquanto as últimas variam de acordo com o nível de agressão. Estima-se que existam aproximadamente 48 subespécies de raposas vermelhas. Porém, essa informação não foi comprovada. As raposas vermelhas são geralmente dominantes sobre outras espécies de raposa. A raposa do Ártico, por exemplo, raramente encontra a raposa vermelha porque vive mais ao norte, onde a comida é escassa, para a última. Ocupando um nicho ecológico idêntico, a presença da raposa vermelha certamente explica a ausência da raposa do Ártico, em áreas mais ao sul. Esta teoria é consolidada pelo caso das raposas introduzidas no arquipélago de Alexandre, a partir das ilhas Aleutas, durante as décadas de 1830 e 1930, para o comércio de peles. Espécimes de ambas as espécies foram introduzidas na região e a raposa vermelha sistematicamente caça e domina a raposa do Ártico, em seu território. Nos raros lugares onde vivem juntas, a raposa do Ártico, menor e menos agressiva, consegue evitar a competição, alimentando-se de legumes em vez de ratazanas. Quando há oportunidade, cada uma dessas espécies mata os filhotes da outra. Esse animal é caçado em algumas regiões, por esporte, pois sua carne não costuma ser aproveitada para o consumo. Além dos humanos, os principais predadores da raposa vermelha são, dependendo das áreas de distribuição que compartilham, lobos, linces, águias e bufos reais. Esses predadores atacam quase exclusivamente filhotes de raposa. Mas seu impacto, às vezes, pode ser significativo, como nas terras altas da Escócia, onde a águia real ataca muitas vezes ninhadas. Ocasionalmente, os filhotes de raposa podem ser vítimas de um texugo ou de uma raposa adulta. Na cidade, o perigo vem principalmente de cães e gatos domésticos, que atacam os mais pequenos. A raposa vermelha é o principal vetor da raiva na Europa, assim como no noroeste-ártico e sub-ártico-americano, e podem transmitir uma série de doenças. As raposas vermelhas ocupam um lugar de destaque no folclore e na mitologia de muitas culturas humanas. Na China, um conto famoso, o Liaojai, descreve a raposa como um animal sábio. As raposas vermelhas vivem até 12 anos em seu habitat natural, sobretudo em regiões em que a caça não é permitida. Em cativeiro, chegam a viver até 15 anos. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar sua curtida e considere se inscrever no canal, para não perder nenhum vídeo novo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!